Brota, brota, é mais uma do Fluxo de Rua, caralho É The Jedi, solta a putaria, porra 25 é Natal, 31 é Ano Novo 25 é Natal, 31 é Ano Novo Hoje é a vida de novo Viva de novo Viva de novo Já 25 eu tô sentando o pau Já 31 você senta de novo Pumba, 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 pumba Ela gosta e se amarra quando o saco vai na bunda Pumba, 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 pumba Ela gosta e se amarra, quando o saco vai na borda Vai na borda, vai na borda Quando o saco vai na borda Vai na borda, vai na borda Quando o saco vai na borda DJ Jedi, tanta putaria 25 é Natal, 31 é Ano Novo 25 é Natal, 31 é Ano Novo Hoje a vida é o 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 Dia 25 tô sentando o pau Quando interrompo você sonra de novo Terra de novo Já viu que você cego do... Faça no pau Quem sempre FDA Pumba 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 Ela gosta e se Amorra quando o saco vai na opulha Pumba 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 Ela gosta e se amarra quando o saco vai na opulha Vai na opulha Quando o saco vai na opulha Vai na bunda, vai na bunda Quando eu soco, vai na bunda